Música Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco RJ e hoje vou trazer aqui pro canal o jogo Battle Crushers A continuação aqui galera, os vídeos aqui são de segunda a sexta, são dois vídeos diários Então se você não deixou seu like, deixe seu like, inscreva-se no meu canal e vambora Vamos concluir aqui a missão do Uncle Grandpa Aqui ó, o chefão, o boss, Grandpa Boss, vamos lá Música 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 Música